Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer essa decoração linda de unhas marmorizadas e essa borboleta em carga dupla também. Então anote os materiais e vamos aprender! Eu vou começar a esmaltação aplicando duas camadas do esmalte francesinha, que é pra deixar um branquinho mais clarinho aonde eu vou fazer a borboleta. E vou aplicar duas camadas do esmalte branco no restante das unhas, onde eu vou fazer as unhas marmorizadas. E agora eu vou usar a fita líquida, que é pra não sujar em volta da unha, porque unhas marmorizadas suja bastante. Então essa fita líquida aí é maravilhosa, ela não deixa sujar nada. E eu recebi essa da Minhas Unhas, que é do Instagram, arroba Minhas Unhas Thalita. Eu vou deixar o link direto na descrição, onde vocês podem estar comprando ela. E pra fazer as unhas marmorizadas, eu vou aplicar atrás e na frente. Eu vou fazer a aplicação em toda a volta da unha e deixo secar. E ela seca em 20 segundos. Agora eu peguei aqui um copo com água. A água é em temperatura ambiente, não pode ser nem quente e nem fria. Ela tem que ser na temperatura ambiente. E eu peguei esse copinho aí, você pode estar usando qualquer copo, qualquer vasilhinha. E você vai precisar de palito ou bolhador. E o segredo tá no esmalte. Porque o esmalte, ele tem que ser 100% novo. Ou se ele não for novo, não tem problema. Vocês podem estar aplicando um pouquinho de óleo de banana nele, que aí ele já volta a dar uma amolecida e vocês podem usar. Primeiro, pra começar, eu vou estar pingando duas gotas do esmalte na água. Vou colocar agora o restante das outras cores, que é o branco e o rosa claro. E vou ir colocando o rosa escuro, depois eu venho com o branco de novo, depois venho com o rosa claro. E se o esmalte tiver parado e não quiser se abrir, você pode estar dando uma leve batidinha no copo, que aí já abre a cor. Então eu vou colocando os esmaltes. E lembrando que se o seu esmalte não tiver molinho, ou não for novo, você pode estar pingando algumas gotinhas de óleo de banana, pra poder dar uma amolecida nele e vocês conseguirem usar. E aí sempre que precisar, vocês dão uma leve batidinha no copo, que aí já vai abrir a cor. Agora eu vou usar o boleador pra poder fazer o desenho. Vocês podem estar fazendo qualquer desenho. Eu vou estar fazendo esse. Dessa forma que eu tô fazendo. Então o segredo é esse. O esmalte tem que estar bem molinho mesmo. E a água tem que estar em temperatura ambiente. Pra poder dar certo. E na hora que você for puxar pra fazer esses desenhos, você não pode pegar lá do canto. Você tem que pegar assim, ó. Aonde eu tô pegando. Por isso que é sempre bom você colocar de primeira duas gotas do esmalte. E aí você sempre pega o palito, quando eu for fazer esses desenhos assim, e dá uma afundadinha no meio do desenho. Que aí vai ficar bem certinho. Agora eu vou escolher a parte que eu vou querer usar. Se vocês quiseram, pode deixar secar também mais ou menos 30 minutos. E depois retirar com um palitinho. E tá cortando as partes que você quer usar. Mas eu vou fazer direto na unha. Eu escolhi essa parte. A fita líquida já secou 100%. E eu vou aplicar direto na unha. Desse jeitinho que eu tô fazendo. Afunda a minha unha dentro. E agora eu venho com o palito e retiro todo o excesso daquele esmalte. Retiro tudo. E aí na hora que você levantar a unha, vai ficar certinho. E aí tem vários desenhos. Vocês podem escolher e fazer qualquer desenho que vocês quiserem. E agora eu vou retirar a fita líquida. Primeiro eu retiro atrás. E depois agora eu vou retirar na frente. Então vocês viram que é bem simples e fica bem limpinho, né? E agora eu vou fazer umas bolinhas. Eu só vou pegar... Eu só vou carregar o pincel boleador uma vez. E vou fazer a bolinha direto. Agora eu vou começar fazendo a borboleta. Eu fiz dessa forma pra poder facilitar pra vocês. Pra vocês conseguirem fazer. Se você já tem prática e já conseguiu fazer a carga dupla direto, sem marcação, você já pode fazer. Mas se você não tem, você pode tá fazendo uma marcação com a tinta branca. Eu usei a preta pra poder vocês verem legal como é que é o desenho. Mas aí vocês usam uma tinta branca. E com o pincel número 6, eu vou carregar a tinta dos dois lados do pincel com a tinta branca e rosa claro. Desse jeitinho aqui. E vou retirar o excesso. Eu vou dar uma suavizada. Porque eu não quero uma marcação certinha. Vou carregar mais um pouquinho. E vou dar uma leve matizada. Só pra retirar o excesso mesmo. E aí eu vou passar por cima daquela marcação que eu fiz. O meu só vai ficar preto assim desse jeito, porque eu fiz de preto só pra mostrar pra vocês mesmo. Mas aí vocês fazem com uma tinta branca, pra poder não aparecer no desenho. Porque a tinta preta vai aparecer. E aí vocês vão passar quantas camadas de tinta forem necessárias. Sempre carregar o pincel. Eu apliquei mais ou menos três camadas de tinta. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou fazer o contorno da borboleta. Esse contorno eu fiz ele um pouco grosso mesmo. Então eu vou contornar toda a carga dupla pra fazer a asa da borboleta. Sempre fazendo uma leve viradinha nas pontas. E agora eu vou fazer a anteninha da borboleta. E o corpinho dela. E o corpinho dela. E tá pronto. Agora eu vou fazer umas bolinhas. Não carrego o pincel de novo. Eu só carreguei ele só um pouquinho com um pouquinho de tinta branca. E tô fazendo as bolinhas na parte mais grossa do contorno. E agora eu aplico a base e aplico a pedrinha na unha. Deixo secar bem e finalizo todas as unhas com extra brilho. E a decoração tá pronta. Então é isso meninas. Eu queria mandar um beijo pra Maria Antônia que foi quem pediu essa decoração. Ela pediu pra eu fazer as unhas marmorizadas lá na fanpage. E então tá aí a decoração. Então tá aí a decoração. Espero que você tenha gostado. E um grande beijo. Tá? E muito obrigada pelo carinho. E meninas, se vocês reproduzirem alguma decoração aqui do canal. Vocês me marquem lá no Instagram ou na fanpage Make Line. Pra mim tá vendo a decoração de vocês e tá postando lá também. Se curtiu, clica em gostei pra me ajudar. E se você é novo aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma decoração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!